Vamos esquecer um pouquinho 3D, vamos voltar um pouco para o mundo real. No mundo real, quando você vai tirar foto de alguma coisa, existe basicamente três elementos agindo ao mesmo tempo e que você precisa compensar cada um deles se o outro não estiver muito bom. Como assim? Se você for tirar uma foto de um objeto escuro, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter uma luz ambiente um pouco mais forte. Se o objeto é muito claro, você vai ter que ter uma luz um pouco mais clara e a lente e o diafragma da sua câmera vão ter que captar melhor aquela pouca iluminação sem estourar o objeto. E dessa forma, quando você tira uma fotografia, você precisa de três coisas. Do objeto, da luz e da câmera. Muito bem, falando disso, vamos voltar agora aqui para dentro do 3D. A gente vai aprender neste ciclo, textura, iluminação e render, que é basicamente a mesma coisa do mundo real. Eu poderia fazer um curso aqui só de textura, mas aí a gente ia ter que ver a iluminação depois. E aí a iluminação vai mexer na textura. Então eu prefiro fazer um ciclo curto para mostrar como que cada um desses elementos interagem durante a realização de um render. Então a gente vai tirar uma foto desse carrinho e para isso a gente vai precisar de três coisas. A gente vai precisar saber que tipo de objeto que é, a gente vai precisar colocar uma iluminação na cena, a gente vai precisar colocar uma câmera para poder conseguir tirar essa foto. Vamos fazer isso então? Nesse primeiro vídeo eu vou fazer tudo de uma vez só para a gente ver isso funcionando, para a gente entender. E depois, em cada um dos próximos vídeos, eu vou mostrar um pouquinho mais cada um desses elementos. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho aqui o meu objeto no meio da cena, aquele objeto que a gente fez nas aulas passadas. E eu vou simplesmente desligar o Blueprint. Desliguei o Blueprint. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar para o computador. O computador, este objeto aqui é feito de algum material. Que material que ele é feito? Ele é feito de metal? Ele é feito de pedra? Ele é feito de madeira? Qual que é o elemento desse material? Para eu fazer isso, eu dou um clique nesse objeto e venho aqui embaixo na bolinha material. Olha só. Quando eu clico no objeto material, ele fala assim, você quer um novo? Quero, quero um novo. Eu dou um clique aqui e pronto. A partir de agora, esse objeto aqui tem um material. E eu vou fazer uma coisa bem simples. Eu vou simplesmente colocar uma cor azul nessa rodinha. Então vamos lá. Vou vir aqui e Base Color. Base Color. Eu dou um clique. Coloco a cor azul. Olha lá. E aí eu vou descer um pouquinho aqui. Bacana? E ele tem essa cor aqui. A cor de matiz azul. Mais escura. Certo? Legal. E aí você olha para cá e fala, é, tudo bem. Olha só. A rodinha não ficou azul. Por quê? Você assistiu o primeiro ciclo desse vídeo, onde eu falo que existem umas bolinhas aqui em cima. E essas bolinhas são como a gente vê os nossos objetos 3D. Então vamos lá. Se eu clicar na segunda bolinha, que é uma visualização rápida de material, eu vejo aqui que realmente o meu objeto está azulzinho. E os outros estão sem objetos. Estão sem materiais. Então eu vou dar um clique aqui. Vou falar que esse material aqui dessa rodinha, ele vai ser um new. E aí eu vou colocar aqui um amarelo escuro. Muito bem. Vou falar que esse daqui eu vou clicar em new. Ele vai ser um verde claro. Esse daqui, olha só, um carrinho totalmente colorido. Vai ser um vermelho. E esse daqui vai ser um material novo. E ele vai ser um material roxo. Muito bem. No momento em que eu estou vendo esse material, a terceira bolinha daqui de cima, ele é um render básico, que tem uma iluminação pré-pronta. Ou seja, uma iluminação ambiente, só para a gente ver o que está fazendo. E para o render não ser muito custoso. No momento em que eu clico na última bolinha aqui, e aí eu dou um clique aqui agora, olha só, a partir de agora, eu tenho o render final, e eu estou vendo aqui o meu objeto. Só que ele está tudo escuro. Por quê? Porque não tem uma iluminação na cena. Então vamos colocar aí uma iluminação na cena. Essa é a segunda etapa. Segunda etapa, eu venho aqui em add, depois eu venho aqui em light, e aí em light eu vou colocar um point. Olha só. Coloquei um point, vou subir aqui, e aí eu vou colocar para este lado. Olha só. Muito bem. Aqui eu começo a ver melhor essa iluminação funcionando. Certo? Aí você fala para mim assim, Ah, Tabajara, eu gostei, né? Achei legal essa iluminação e tal, né? Só que ele está ainda aí com um pouco de cara de computador. Ele não está muito com uma cara de um render mais bonitão. Eu não estou vendo a sombra. Vamos fazer assim, ó. Primeiro de tudo, eu vou vir aqui em add, vou colocar um mesh, e vou colocar aqui um plane, tá? Um plane, vou apertar S para aumentar, e aí eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui uma textura nesse carinha, que vai ser, olha lá, branco é o centro, então eu vou diminuir um pouquinho, olha lá, um cinzinha no chão. Bacana? Muito bem. Agora eu consigo ver um pouco mais a sombra. Olha lá. E aí eu consigo ver, ainda que ele parece um pouco computadorizado. Aí você fala para mim, mas por que está com essa cara de computadorizado? Bom, porque o Blender tem duas formas de soltar um render. Vamos mexer agora na nossa câmera. Qual é a câmera que está enxergando isso daqui, né? Neste exato momento, se eu subir aqui, nananana, e vier aqui na minha câmera, olha só, na minha câmera, ele está falando para mim que a minha câmera que eu estou usando é o Eevee. Eu estou usando um render, que é um render feito para real-time, é um render de videogame. Dá para conseguir resultados fantásticos com o Eevee. Você consegue coisas fotorrealistas. Mas, você precisa mexer em muita coisa, acertar muito parâmetro, para você realmente conseguir algo muito realista. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro render, que eu tenho que mexer menos coisas, e eu consigo chegar mais rápido no realismo, fazendo com que o computador calcule para mim todas essas questões matemáticas da iluminação. Então eu vou vir aqui no Render Engine, e eu vou clicar aqui e vou colocar em Cycles. Quando eu coloco em Cycles, repara, ele demora um pouco mais para poder fazer o render, mas olha só, eu começo a perceber que ele está fazendo uma sombrinha um pouco mais detalhada aqui embaixo, né? Olha só, ele está demorando mais para fazer o render, está vendo? Mas ele faz uma sombra, ele chega a fazer até aqui do lado, uma certa reflexão deste material, né? Se esse material é azul, ele faz ali uma reflexãozinha bem da hora. Ótimo! O que eu vou fazer agora, é que ele está meio escuro, eu vou clicar nesse carinha aqui, que é a luz, e eu vou clicar aqui, na propriedade da luz, né? Quando eu clico no objeto, eu não tenho a propriedade luzinha, mas quando eu clico na luz, ele tem a propriedade luzinha, e eu vou alterar esse cara aqui, em vez de ser 10 watts, uma luz de 10 velas, eu vou colocar 100 velas, está aqui, a luz que eu tenho exatamente agora, aqui em cima de mim, a luz de 100 velas. E aí agora, olha só, o meu render já ficou bem mais interessante, mais clarinho. Então, olha só, esse vídeo, pode dar uma conta que existe três coisas diferentes que a gente pode fazer, para realmente deixar esse objeto mais legal. A textura, olha só, eu coloquei uma cor de vermelho, quando não tinha iluminação, mas agora que tem a iluminação, eu estou vendo que esse vermelho não ficou tão legal. Então, agora eu posso vir aqui, e mexer um pouquinho no vermelho, eu falo assim, ah, legal, eu diminuí aqui, deixei um pouquinho mais escuro. Pô, esse vermelho ficou legal. Mas aí você olha para a sua iluminação, e fala assim, é, mas a iluminação não está tão legal, porque não tem sombra, que seja tão interessante. Então, eu vou colocar uma outra luz, vou apertar Shift D aqui, botão direito, para voltar para o lugar, e vou puxar para cá, para que ele ilumine um pouquinho esse lado. Olha lá, e agora, pô, agora já ficou mais legal. Mas no momento que eu coloquei duas luzes na cena, aquela minha cor, que está vermelho escuro, ficou um pouco mais claro. Tá vendo como a questão da textura e da iluminação estão sempre juntas, né? E não adianta você falar assim, ah, então eu vou colocar uma textura muito foda, legal, vai ser essa daqui, e depois eu deixo a luz mais realista, e coloco só uma luz e acabou. Não. Você vai sempre ter que mudar, né? Os melhores renders, os melhores profissionais de render, eles são aqueles profissionais que conseguem, justamente, equilibrar o que é uma cor de textura, o que é um shader, o que é um render, né? Porque se eu vier aqui na minha câmera, e escolher o tipo de câmera, eu também tenho milhares de coisas aqui que eu posso melhorar, né? Eu posso falar assim, melhora um pouquinho aqui esse rebatimento, melhora um pouquinho aqui o blur da câmera, melhora várias coisas que eu posso fazer. Então, esse primeiro vídeo, foi só pra gente entender esse primeiro passo, entender que textura, iluminação, e a nossa câmera, que é o nosso render, vão importar muito na hora da gente fazer o balanço, certo? Eu vou só voltar pro meu render aqui, que é o Cycles, eu vou colocar em Eve, olha só, voltei pro Eve. Consegue perceber bem a diferença? Olha só, esse daqui ele tá bem chapadinho, parece até um joguinho de Playstation 2, né? É claro, porque eu não coloquei nenhum material, eu não coloquei nada muito elaborado aqui. Mas no momento que eu coloco o render Cycles, olha só, ele já começa a fazer algumas sombras um pouco mais interessantes, e calculando tudo. Então, pra lembrar, não existe qual que é melhor, não existe qual que é pior, entre Cycles e entre o Eve. O que vai existir é, qual é a que você vai usar naquele momento, e pra que que você vai servir? Qual luz você vai usar naquele momento, e pra que que ela vai servir? Qual que é o tipo de textura que você vai colocar, e pra que que ela vai servir? Então tudo isso vai entrar dentro de um balanço, certo? Então eu espero que esse vídeo tenha sido elucidativo, em relação a textura, iluminação e render, e no próximo vídeo, a gente vai falar mais sobre a textura em si. Então, até lá.